Começou a filmar? Gol, gol, gol. Se não ganhar bota no... No YouTube, ó. Não fica mexendo nisso não, viu? Tá errado aqui, né? Que vontade de fazer amizade. Que vontade de fazer amizade. O negócio é a regra, hein? Ah, é. Ah, é. Vai aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.